Olá, boa noite! Confira as notícias desta quarta, 8 de janeiro. Com celebração em sua sede, o Jornal Folha da Manhã comemora os 42 anos de sua jornada de sucesso, através da qual mudou o cenário da imprensa no norte do estado. Câmara de Vereadores realiza a sessão com 15 minutos de duração, em preparação para a votação do Orçamento 2020, que acontecerá na próxima terça-feira, às 10 da manhã. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber o administrador da Igreja São Francisco, Major Oswaldo Almeida, avaliando as atividades da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que é a entidade administradora da Igreja, que representa o marco zero da colonização aqui de Campos. Tudo isso e muito mais, agora, no Folha 1. Nesta terça, 8 de janeiro de 2020, o Jornal Folha da Manhã completou 42 anos de atividade. Para comemorar, a direção da empresa promoveu o tradicional encontro entre seus colaboradores na sede do maior jornal da região. A celebração começou com uma bênção concedida pelo vigário-geral da diocese, Mons. Leandro de Moraes de Nins. Em suas palavras, o religioso destacou a importância da comunicação e de veículos que tragam informações claras e corretas até a comunidade, assim como acontece no dia a dia de todos os veículos do Grupo Folha. Em seguida, o tradicional parabéns, com direito à torta salgada e refrigerante, encerrou a comemoração da nova página que acaba de ser escrita na jornada de sucesso da Folha. Estamos vendo as imagens desse momento de confraternização, de congraçamento que a direção da empresa realiza com tanta alegria. E durante a comemoração, nossa equipe ouviu alguns depoimentos especiais, começando pelas palavras da diretora-presidente do Grupo Folha de Comunicação, Diva Abreu Barbosa. Muita história, muitas lutas, muitas noites bem dormidas e mal dormidas. Tem muito correr atrás do trem elétrico, tem muita crença em Deus. Tem horas que dá vontade de jogar tudo para cima e tem horas que dá vontade de conquistar o mundo. É uma dicotomia super válida em quem é empreendedor, em quem é empresário nesse país, onde cada mergulho é um flash, onde um dia está lindo, outro dia está feio. E a pessoa precisa saber contornar essas estradas todas, acreditando em si próprio, sendo responsável, não fazendo mal a ninguém, não passando em cima de ninguém, não ligando para concorrentes, porque acho que concorrentes é salutar, faz a gente crescer mais. E também agradecer por inspirar determinados segmentos. Então é uma conjugação de muitas emoções, de muitos sentimentos, de muitas dúvidas e de muita certeza. Feliz com a oportunidade de conceder a benção ao jornal Folha da Manhã, Mons. Leandro de Moraes Diniz, Vigário-Geral da Diocese de Campos, falou com a nossa equipe desse momento especial. A comunicação sempre é um elo entre a sociedade e todas as instituições. E é importante que nós valorizemos, principalmente, essas instituições que são do local. Muitas vezes a gente valoriza muito a comunicação a nível nacional, a nível estadual, mas não damos aquele devido valor àquelas empresas que já estão há muitos anos nas nossas cidades, fazendo um belíssimo trabalho de comunicação, de informação, pautando sempre em cima dos fatos e da verdade. Então, meus parabéns ao grupo Folha da Manhã, por mais esse aniversário de edição dos 42 anos do jornal à Folha da Manhã. De fato, um momento muito especial que se repete todo ano. Bom, voltando ao nosso giro de notícias, hoje foi dia de pagamento para os servidores da Prefeitura de Campos. E 2020 começou com surpresas não muito agradáveis. A Prefeitura pagou apenas 75% do valor dos salários de dezembro e divulgou um calendário no qual pretende, até março, acertar suas contas com o servidor. Segundo o governo, dia 23 será o pagamento dos 25% do 13º, seguindo uma decisão judicial. Em fevereiro, no dia 7, haverá o pagamento de 100% dos salários referentes a janeiro. No dia 15, também de fevereiro, serão pagos os 25% restantes dos salários de dezembro. Já os 25% restantes do 13º salário do funcionalismo da ativa serão pagos no dia 23 de fevereiro, também seguindo a decisão judicial que foi publicada no ano passado. E no dia 6 de março serão pagos os 100% dos vencimentos referentes ao mês de fevereiro. Na manhã de hoje, a Câmara de Vereadores realizou a segunda sessão de 2020, mantendo o calendário de atividades, já que, em razão da espera pela votação do orçamento deste ano, o Legislativo ainda não entrou em recesso. A sessão durou pouco mais de 15 minutos e contou com as presenças dos 25 parlamentares. Na ocasião, o presidente da Casa, Fred Machado, reforçou aos vereadores que enviem o quanto antes as emendas para o orçamento de 2020. E nestas sextas, 14h, a Câmara realizará uma audiência pública com a finalidade de discutir a lei orçamentária para o exercício deste ano. Os órgãos públicos e entidades que quiserem fazer o uso da palavra em plenário deverão procurar pela assessoria de plenário e comissões da Câmara até esta sexta-feira, ao meio-dia. Essa audiência é o último passo antes da votação do orçamento prevista para a próxima terça-feira, dia 14h, às 10h da manhã. E se você gosta de dançar, amanhã é dia do tradicional baile do Asilo Monsenhor Severino. Quem nos convida a participar do evento beneficente é o presidente da entidade, Ricardo Araújo. Amigos, quem quiser participar aqui e ajudar o Asilo Monsenhor Severino nos prestigiando com a sua presença todas as quintas, nós temos uma seresta aqui que começa às 20h e vai até às 23h30. É um baile feito com muito carinho e um público muito bom. Conto com a presença de todos. Dama paga apenas 10 reais, dos cavaleiros 15 reais. Venha nos prestigiar, lembrando que essa é a única fonte de renda da Associação Monsenhor Severino com apoio do grupo Jesus Maria e José. Vale a pena prestigiar, é uma festa super animada. Agora uma nota de utilidade pública. A Central Ilumina Campos teve seu número alterado recentemente. Agora você pode ligar para esse que aparece no vídeo, 0800-240-1000. A ligação é gratuita e o atendimento da Central acontece de segunda a sexta, de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. O 0800 aceita ligações a partir de números fixos e também móveis. Anotando o número das placas colocadas em todos os postes da cidade, são plaquinhas em aço. Você facilita o atendimento, porque dizendo essa numeração, os técnicos que te atendem vão ter o georreferenciamento da área que está sem iluminação. E convenhamos, nesse período de verão, que a cidade fica deserta, principalmente no período dos finais de semana, é muito importante que a posteação das ruas esteja funcionando em sua plenitude, porque nós sabemos que um poste apagado, com certeza, é um chamariz para a ação de bandidos. Bom, hoje foi mais um dia extremamente quente. A gente aqui da imprensa, que trabalha de terno, os profissionais do direito, sabemos como realmente está um sol para cada um. Então, chegou a hora de descobrir como fica o tempo amanhã, na previsão. Em Campos, nesta quinta-feira, sol com algumas nuvens no começo do dia e chuva rápida durante o dia e à noite. A máxima será de 33 e a mínima de 24 graus. Terminamos assim a primeira parte do nosso giro de notícias, porque daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos com o espaço de entrevistas. Hoje vamos receber aqui no estúdio o administrador da Igreja São Francisco, o Major Oswaldo Almeida, avaliando a agenda de atividades da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que é a entidade que administra esse bonito prédio, esse grande patrimônio que representa o marco zero da colonização de nossa cidade. Nós voltamos em dois minutos. Até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida